Olá, o tratamento íntimo ainda é um tabu para você? Muitas vezes temos várias alterações, não só na menopausa, mas também após parto, por algumas patologias que temos que fazer certos tratamentos com alguns tipos de hormônios, como a atrofia da mucosa vaginal, levando à secúria, a dor na relação sexual, a diminuição do prazer, as alterações na morfologia da nossa vulva. E existem tratamentos sem ser hormonais que resolvem esse problema. O principal deles é o laser, o laser Herbium 2940, na plataforma Zai, que a gente buscou para trazer a melhora, o conforto nessas queixas das pacientes, porque também eu passei por isso. É um tratamento indolor, um tratamento rápido, que o laser é acoplado com um aparelho especial dentro da vagina, fazendo com que há um estímulo com a luz do colágeno, melhorando então toda a parede vaginal e a musculatura, e também há um tratamento externo da região vulvar, tratando os grandes lábios, os pequenos lábios, fazendo clareamento, melhorando o aspecto também até da flacidez. Então, existe sim tratamento, e nós podemos associar outras técnicas para a melhora da região íntima, como ultraformer, que é o ultrassom micro-focado para melhorar a flacidez, peelings, alguns tipos de bioestimuladores, alguns tipos de preenchimento, e com isso, aumentar a nossa autoestima e a nossa satisfação e nosso bem-estar.